Quando encontra alguém que é feito pra você Precisa ter coragem, saber o que fazer Vocês puxam a cauda um do outro? Vocês comem sem comer? Não Algo bem mais doce que todo mundo quer Em meus sonhos dou um beijo de amor Em um príncipe encantador É o que faz o final feliz da história E é por isso que os lábios são Uma porta para o coração Só o verdadeiro beijo diz Se achou a pessoa que sempre quis Se formos sair pra procurar lábios perfeitos Vamos precisar de muito mais ajuda Ela sonha com um beijo de amor De um príncipe encantador É o que faz o final feliz da história Uma porta para o coração Só o verdadeiro beijo diz Se achou a pessoa que sempre quis Em meus sonhos dou um beijo de amor Uma Você está ouvindo isso, Nathaniel? Eu? Não, não, não ouço nada Nadinha, Vossa Alteza Eu tenho que encontrar a moça Que tem essa voz tão doce Ah, não, não volte aqui, Alteza Vamos, Destiny A mais bela moça eu encontrei A cantar Este dueto eu sei Sempre lembraremos com ardor E ao amor chegamos No amor crescemos Nós prometemos Um beijo de amor A mais 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 beijo de amor Obrigado.